E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que todo mundo que ama atividades ao ar livre e quer estar sempre preparado para se defender de possíveis perigos precisa conhecer, canivetes táticos. Um canivete tático é uma ferramenta indispensável para quem gosta de acampar, fazer trilhas e outras atividades ao ar livre, além de ser uma excelente opção para defesa pessoal. Mas, para escolher o canivete tático ideal, é preciso levar em conta algumas características importantes. Primeiramente, a lâmina do canivete tático deve ser robusta e resistente, capaz de lidar com atividades pesadas. Além disso, é fundamental que ela seja afiada e tenha um design versátil, com diferentes formatos para se adaptar às diversas situações. O cabo também é importante. Ele precisa ser confortável e durável, feito de um material resistente e antiderrapante para proporcionar uma pegada segura e confortável. E, é claro, não podemos esquecer da trava de segurança, que evita que a lâmina se feche acidentalmente, e do clipe de bolso, que permite que você carregue seu canivete tático com facilidade. Se ainda não sabe como escolher o canivete tático ideal, preste atenção nas suas necessidades e procure por um produto de qualidade e durabilidade. E hoje, tenho uma oferta especial para você. Clicando no link na descrição, você garante um desconto e frete grátis no melhor canivete tático do mercado, o Kershaw by Emerson CQC 9K. Aproveite!